Jogos sem fronteiras, com Olivier Bonamitch. A verdade é que o contorno daquilo que vais falar mudou bastante ontem à noite, não é? Primeiro era com o intuito de que íamos ganhar! E depois não aconteceu, mas mesmo assim vejo-nos falar deste primeiro jogo da seleção contra a Espanha. Foi há 100 anos, não é? Sim, foi no dia 18 de dezembro de 2021. O encontro já tinha sido marcado em 1912, entre os dois países, mas na altura a Espanha queria que Portugal pagasse as despesas todas. De toda a gente? É a lata dos espanhóis. São impossíveis, é uma gente que não é... Podem parar, são insuportáveis. Pera, Olivia, eu acho que nós temos sempre que explicar que a Ana Galvão é espanhola. Pode haver alguém que quer que nós estamos só a insultar gratuitamente os nossos hermanos, mas não. Não é gratuito, não. Mas enfim, como sabem, no futebol de Portugal adoro as porémicas e vão ver que isso já começou, isto é inacreditável, logo no primeiro jogo da história da seleção nacional. Bom, então na altura o selecionador era o treinador do Sporting, Augusto Sabu, e na sua lista de convocados há um jogador do Berenenses, e uma escolha muito criticada pela comunicação social. Bom, então este jogador do Berenenses renuncia à convocatória, portanto está zangado, e numa onda de solidariedade, dois jogadores da seleção, também e os do Berenenses, saem da seleção, portanto, polémica número um. Sim. Logo a seguir, Augusto Sabu, Demitz, selecionador, polémica, número dois. E no seu lugar, é anunciada uma comissão com seis treinadores, repitam, seis treinadores, polémica número dois, claro, e todos da Associação do Futebol de Lisboa, e lá, claro, isto não vai ser do agrado dos clubes do Porto, polémica número três. E então, neste contexto completamente louco, um pouco especial, que a seleção vai entrar em campo, no dia 18 de dezembro, em Madrid, um jogo que o Portugal vai perder 3-1, e para a história, fica o primeiro golo marcado para a seleção nacional, uma jogada entre dois irmãos, Arthur Augusto, do Porto, aliás, sofre uma grande penalidade, e marca então o seu irmão, Alfredo, que joga no Benfica. Isso é incrível. E neste primeiro uso do Portugal, ainda há outras curiosidades, o clube mais representado, não é o Benfica, não é o Porto, não é o Sporting, é o clube da Casa Pia, 4 jogadores em 11, aliás, há pouco tempo, há um mês, para este centenário, a Federação Portuguesa do Futebol, lançou uma série limitada, de 500 camisolas, desta primeira camisola, do cor negra, negra sim, porque as camisolas tinham sido emprestadas, pelo clube da Casa Pia, à seleção nacional, e podes ver Inês, esta beleza, desta, é pedido de morrer, esta camisola, esta primeira camisola, portanto, da seleção nacional, em 1921, com as cores da Casa Pia, com o escudo, claro, à esquerda de Portugal. Escreve lá Inês, é preta, é linda, 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 com as esquinas do lado esquerdo, é maravilhosa, é muito bonita. E com a golinha, assim, para cima. para cima. Outras curiosidades, nessa equipe, no 11, temos Vítor Gonçalves, jogador do Benfica, é o filho de Vasco Gonçalves, um dos militares de Abril. Também temos José Maria Grália, que está nos livros do Rockop, porque o jogador, mais jovem ainda hoje, da história, a ter vestido a camisola da seleção, que ele tinha, 16 anos e 9 meses. Que riquinho. grande homem, Cândido de Oliveira, Supertaça. O senhor da Supertaça, o primeiro nome dele é Supertaça, Cândido de Oliveira. Futuro treinador do Benfica, do Porto, da seleção nacional, foi também ele um dos fundadores, em 45 do jornal, A Bola, e Cândido de Oliveira, que também era agente secreto, que trabalhava para os areados. Não posso. Sim, em resposta à eventual... Sim, era espião. A resposta, portanto, ele trabalhava para a eventual invasão do Portugal pela Alemanha. Ok, que não se confirmou, não é? Não se confirmou. Mas em 1742, ele é detido pela PIDE, enviado no campo de concentração do Tarrafala, em Cabo Verde, ficou há dois anos, e sem dúvida este homem é um dos grandes nomes do futebol português. E para terminar... Está aqui um bom filme também. Para terminar, duas coisas. Primeiro, como é evidente, temos que dar o 11. É um destes 11 homens que representaram a seleção nacional pela primeira vez. Carlos Guimarães, na bariza do CIF, Clube Internacional de Futebol. Segundo da Casa Pia, Augusto Europe, José Maria Grádia, Antônio Pinho, Cândido de Oliveira, do Benfica, Ribeiro dos Reis, um do fundador também do João da Bola, Alberto Augusto, Vítor Gonçalves, do Sporting, Jorge Vieira, João Francisco, e jogador do Futebol Clube do Porto, Arthur Augusto. E como sempre, muitas vezes, gostávamos de encontrar uma pequena música nos anos 20. Foi difícil, porque não é simples encontrar nos anos 20 uma música portuguesa, mas esta música passou na altura, na rádio, nos anos 20. é um fado, chama-se o fado da perseguição de uma das grandes fadistas portugueses na altura, Maria Alice, que diz o seguinte, se de mim nada consegues, não sei porque me persegues, constantemente na rua, sabes bem que sou casada, que fui sempre delicada. Se de mim nada consegues, não sei porque me persegues, constantemente na rua. Sabes bem que sou casada, que fui sempre dedicada, e que não posso ser tua. Pronto, mais nada. O fado de perseguição é tão lindo. Tão muito dedicada. De mim nada consegues. Deus, Maria Alice, obrigado, bom dia. Obrigada, obrigado. Adeus, Olivier. Obrigado. Obrigado,